Aqui em Santo André já foi... Santo André que é uma cidade que faz parte do grande ABC, uma região que já foi um berço do PT. Nós tivemos, na verdade, desde 2016 especificamente para frente, uma decadência da representatividade do PT aqui na região. Santo André chegou a ser administrada há 20 anos pelo PT, do então Celso Daniel, e esse ciclo foi interrompido. Em 2012 o PT voltou a governar, mas em 2016, pela primeira vez, a gente venceu a eleição com o PSDB e o PT, pela primeira vez, não fez nenhuma prefeitura. Isso tem vários fatores, claro, a crise nacional do partido, os problemas que o partido enfrenta na justiça, também uma mudança da característica aqui do grande ABC, que deixou de ser aquele grande polo industrial, metalúrgico, com sindicatos fortes, atuantes. Essa mudança da característica, juntamente com a crise do partido, acabou fazendo com que as cidades não fossem mais administradas. E essa forma que as pessoas têm reagido com relação ao PT foram mantidas esse ano. Por enquanto, as cidades aqui, São Bernardo e Santo André, houve uma vitória no primeiro turno. No caso de Santo André, que há 20 anos não tinha reeleição, conseguimos conquistar 76,88% dos votos e o PT teve pouco mais de 7%. É verdade que o PT disputou o segundo turno em Mauá e em Diadema, mais de uma forma geral, mantido esse enfraquecimento, mantido aquele partido que já tinha dominado essa região politicamente e hoje perde força e, a meu ver, de maneira ainda definitiva, até que se redescubra e que consiga retornar em alguma prefeitura aqui da região.